Neste exercício, dão-nos uma função f de x e perguntam-nos se ela será diferenciável e ou contínua em x igual a 3 e dão-nos como possíveis respostas as seguintes opções. Contínua e não diferenciável, diferenciável e não contínua, contínua e diferenciável, nem contínua nem diferenciável. Em relação às opções dadas, podemos eliminar desde já uma das opções. Para uma função ser diferenciável num ponto, é obrigatório que esta seja contínua nesse ponto. Não podemos ter uma função diferenciável num ponto e não ser contínua nesse ponto. Por isso, podemos desde já eliminar esta opção. E agora vamos estudar a continuidade. Vamos pensar primeiro em relação à continuidade. Isto também porque se a função não for contínua no ponto, também não poderá ser diferenciável. Portanto, para f ser contínua, e vou usar aqui uma cor mais escura, f de 3 precisa de ser igual ao limite de f de x quando x tende para 3. Então, e quanto é f de 3? É o que vamos ver agora. Quando é igual a 3, estamos neste caso aqui, porque x é igual a 3. Então, vamos ter 6 vezes 3, que é 18, menos 9, que dá 9. Então, isto é 9. Portanto, o limite de f de x quando x tende para 3 tem que ser 9. Vamos ter de pensar nos limites laterais. Vamos pensar primeiro no limite quando x se aproxima de 3 por valores inferiores a 3, o limite à esquerda. Quando x se aproxima de 3 por valores inferiores a 3, estamos então em valores inferiores a 3, estamos neste caso aqui. Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado. Temos então que este limite existe. A função está definida e é contínua para todos os números reais. Por isso, podemos apenas substituir o x por 3 na função. Então, isto vai ser igual a 9. Agora, vamos ver o valor do limite da função quando x tende para 3 por valores superiores a 3. Qual é o limite à direita de f de x? Bem, vemos que conforme nos aproximamos de 3 pela direita, é este o caso que temos de considerar. É f de x igual a 6x menos 9. Então, escrevemos isso mesmo. 6x menos 9. Temos neste caso também uma função bem definida e contínua para todos os valores reais. Então, podemos simplesmente substituir o x por 3 e ficamos com 18 menos 9, que é igual a 9. Temos então que os limites laterais são iguais a 9. O limite à esquerda, quando x tende para 3 por valores inferiores a 3, é 9. E o limite à direita, quando x tende para 3 por valores superiores a 3, também é 9. Este é também o valor da função quando x é igual a 3, que calculámos ali. Temos então que f de x é contínua em x igual a 3. Podemos então eliminar também este caso aqui. E deixem-me escrever isto aqui. Diferenciável. Portanto, para f ser diferenciável, o limite, quando x tende para 3, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, tem de existir. Vamos então ver se podemos calcular isto. Antes de mais, já sabemos quanto é f de 3. f de 3, já calculámos isto, é 9. Vamos então calcular este limite. Temos que ver qual é o limite quando nos aproximamos por valores inferiores e por valores superiores a 3. Se forem iguais, se tenderem para o mesmo valor à esquerda e à direita, então esse é o limite. Portanto, vamos ver primeiro o limite quando x tende para 3 por valores inferiores a 3, pelo lado esquerdo. Então é x menos 3. E aqui temos f de x menos 9. À medida que nos aproximamos de 3 pelo lado esquerdo, isto é, de f de x por valores de x inferiores a 3, f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Isto é um caso notável. uma diferença de quadrados. Fatorizando, fica x mais 3 vezes x menos 3. Simplificamos aqui. Este x menos 3 com este x menos 3 fica então x mais 3, desde que x não seja igual a 3. Como nos estamos a aproximar de 3 por valores inferiores, temos que a função está bem definida para todos os números reais. É contínua para todos os números reais. Podemos então substituir aqui por 3. Portanto, obtemos o valor 6. Vamos agora calcular o limite à direita, à medida que nos aproximamos de 3, por valores superiores a 3. Mais uma vez, temos f de x. Mas como nos estamos a aproximar pelo lado direito por valores superiores, vamos considerar f de x igual a 6x menos 9. É esta função. Então, temos menos f de 3, que é 9. Portanto, 6x menos 18. Podemos fatorizar e ficamos com 6 vezes x menos 3. E, à medida que nos aproximamos pela direita, isto é igual a 6. Temos, portanto, que a derivada de f de x em x igual a 3 existe e é igual ao limite, quando x tende para 3, de tudo isto, que é igual a 6. Isto porque os limites laterais existem e são iguais a 6. Temos, então, que f é contínua e diferenciável em x igual a 3.